Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o cartão adicional Itaú. Muita gente perguntando no canal, o cartão adicional é um cartão extra que você vai poder solicitar para um familiar acima de 12 anos. Então você vai compartilhar seu limite com esse familiar, a fatura é unificada, ou seja, você solicitou o cartão adicional do Itaú, passou o cartão para algum familiar, essa pessoa vai fazer compras de forma individual, no final do mês todos os gastos do cartão titular e adicional vão vir na mesma fatura, então a fatura é unificada. Lembrando que é você que vai escolher o limite do seu cartão adicional. Então se você, por exemplo, tem 5 mil reais de limite, dentro desse valor, desse limite que você já tem como titular, você vai decidir quanto é que você vai designar para o cartão adicional. Então o cartão adicional não vai dar direito a você ter um limite maior, tá? Ou um limite diferente, não. O limite é o mesmo, então você tem que compartilhar. Lembrando que o cartão adicional pode ter um cartão virtual para compras online, o cartão adicional também vai participar de todos os programas de pontos que você fizer parte, também tem desconto nos parceiros, não tem 50% de desconto em cinema, teatro e várias outras lojas, tá? Então o cartão adicional também vai ter que pagar anuidade, lembrando que essa cobrança de anuidade não necessita que o cartão adicional seja desbloqueado, é isso mesmo. A anuidade do cartão adicional do Itaú pode custar 50% no máximo do valor da sua anuidade. Então se você paga, por exemplo, 500 reais, o valor da anuidade do cartão adicional pode chegar no máximo a 250 reais. Como eu falei, a anuidade do cartão adicional começa a ser cobrada a partir do momento que o banco faz a emissão, independente de ser desbloqueado ou não, tá? Então é isso, o cartão adicional do Itaú é um cartão extra que você vai solicitar para algum familiar, vai compartilhar seu limite, você continua sendo responsável pelo pagamento das faturas, a fatura é unificada e você designa o valor, tá? Para esse cartão adicional que essa pessoa vai poder gastar mensalmente. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.